Vamos chamar agora o Bruno que virá acompanhado do Everton. Festa Igreja! Vamos ouvir o que Deus fez na vida dele? Nunca imaginei esse momento. Vivia em um mundo diferente, festas, bebedeiras, bem distante de Deus. Era inevitável a convivência com essas práticas, já que fui músico na noite por muitos anos e este era o meu ganha-pão. A bebida era rotina, piorando o meu casamento e a relação com os meus familiares. Estava perdido. Um dia resolvi arrumar um emprego fixo para ajudar nas despesas e fui realizar um treinamento na empresa que um primo trabalha na cidade de Chapecó, Santa Catarina, onde acabamos visitando uma igreja batista, na qual ele é membro. E ali Deus me tocou e me ajoelhei em seu altar aceitando a Jesus como salvador da minha vida. Me recordei de um versículo lido por minha esposa, dias antes da viagem, onde Deus disse a Abraão, Sai de tua terra, de tua parentela, para a terra que te mostrarei e farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Assim também foi a promessa dele em minha vida. Só bênçãos me levou a outro estado para me dar o seu amor e me tirar da escuridão. Morri para os meus sonhos, para viver o seu. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus, sendo assim nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glórias a Deus.